Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos aqui no nosso canal do YouTube, nosso sim, porque aqui é um espaço sim, porque aqui é um espaço sim, eu só vou comentar, trazer os temas que vocês pedem, então se você gostou, já curte, dá um like, se inscreve no canal e comenta aqui o tema que você quer ouvir, uma possível questão, dica, pegadinha, o que for. Hoje a gente vai treinar, é hora de fazer uma questão de prova, questão de prova, treinar aqui a banca, conhecer bem as armadilhas da Fundação Getúlio Vargas, para que aquele nosso combinado aconteça, que é segurar os 11 pontos, 6 pontos em trabalho e 5 pontos em direito processual do trabalho. Vamos lá então, diretaço para a nossa questão, sem mais delongas, questão que diz assim, Em sede de reclamação trabalhista proposta por Sávio, os pedidos liquidados somaram valor inferior a 40 salários mínimos, valor inferior a 40 salários mínimos nacionais, vem aqui, já me dá ideia, dá ideia, procedimento sumaríssimo, é assim que se faz prova quando se estuda, já me dá uma ideia que eu possa estar no procedimento sumaríssimo. Vamos seguir, é a ideia de procedimento sumaríssimo. A ação foi movida em face do ex-empregador e da União, então estamos diante de um litio de consórcio passivo, tem dois reclamados, o ex-empregador e a União, em razão de alegação de responsabilidade subsidiária. Sobre o caso apresentado, assinale a opção que indica o procedimento a ser seguido. Muito bem, quem está no procedimento? Causas inferiores a 40 salários mínimos, o que já me dá a entender que eu estou no procedimento sumaríssimo. Muito bem, e quem está no polo passivo? No polo passivo nós temos aqui a empresa, a ex-empregadora, e nós temos também aqui a União. Pois bem, a União pode, pode estar no polo passivo do procedimento sumaríssimo? Não pode não. O que você tem que lembrar é o seguinte, o procedimento sumaríssimo, previsão do artigo 852-A da CLT, é para as ações ajuizadas com valores de até 40 salários mínimos, isso está correto, vigentes na data do ajustamento da reclamação. Show! Mas quem está fora, mesmo que preencha todos os requisitos, quem está fora do procedimento sumaríssimo? Está fora a administração pública direta, autarca e fundacional. Parou, parou, parou? Reisete me ensinou. O que é a administração pública direta? União, estados, DF, municípios. E aqui, a administração pública direta, autarca, autarquia e fundações. Essas estão fora do sumaríssimo. Isso quer dizer o quê, professor? Que empresa pública e a sociedade economia mista, que são pessoas jurídicas de direito privado, essas estão dentro do procedimento sumaríssimo. Então, cuidado em prova, não é quadro de pegadinha, mas pode ser pegadinha. Está fora do sumaríssimo. A administração pública direta e indireta. Errado, errado, errado. Só está fora do sumaríssimo. A administração pública direta, autarquia e fundacional. O que não inclui a empresa pública e a sociedade economia mista, que são pessoas jurídicas de direito privado, que estão dentro do sumaríssimo. Fica atento quanto a isso. Vamos ver agora o que, de fato, a questão quer. Vamos lá. A letra A diz assim. A ação ocorrerá sob o rito sumaríssimo? Não, já não pode mais que tenha união. Pois cabive o rito especial para qualquer das partes. Qualquer parte, não. Qualquer parte, não. União está fora. Letra B. A ação ocorrerá pelo rito ordinário? Muito bem. Por quem que pese o valor da causa figura em direito público no polo passivo? Perfeito. Me parece ser o gabarito. Já marquei aqui, mas não é para marcar ainda não, né? Só a bolinha do lado. Mas vamos embora. Letra C. A ação ocorrerá no rito ordinário, mas caso a primeira ré não seja encontrada, não será possível realização de citação por edital em vista a segunda reunião. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Cabe, claro que cabe citação por editalia, citação por edital no procedimento ordinário. O que o examinador quis pegar você aqui, que você está estudando demais, e aí às vezes acaba confundindo, mas não pode, é que não cabe citação por edital no procedimento sumaríssimo. Não cabe citação por edital no procedimento sumaríssimo. Deve o autor, é onde o reclamante, indicar o nome e o endereço corretos da reclamada, tá? Então grava sempre isso. Não cabe citação por edital no procedimento sumaríssimo. Vamos lá. Letra D. A ação ocorrerá no rito sumaríssimo. Não, é no ordinário. E em caso de prova testemunhal, cada parte terá direito a ouvir até três testemunhas. Se for no ordinário, até três testemunhas. Vamos recordar aqui. Mas se for no procedimento sumaríssimo, é até duas testemunhas para cada parte. Então, confirmando, volte lá. Gabarito B de bola. A ação ocorrerá sob o rito ordinário, porque em que pede o valor da causa figura em direito público no polo passivo. Certíssimo aí. Gabarito B de bola. O fundamento é o artigo 852A da CLT e o seu parágrafo único. Procedimento sumaríssimo é um tema-chave em prova. O que eu indico que você faça? Que vocês leiam os artigos específicos sobre o procedimento sumaríssimo. É muito difícil. Nunca vi, não vai acontecer na sua prova, o examinador na primeira fase cobrar algo diferente da redação do artigo 852A e seguinte, envolvendo lá o procedimento ou rito sumaríssimo. Ok? Começando do zero, Direito Processual do Trabalho, edição 2021. Que tal passar por todos os pontos, todos os conteúdos? Ainda dá tempo para você fechar, gabaritar a sua prova? Então, vamos lá. Você é meu convidado VIP, que já está no ar. Primeiras aulas postadas. Começando do zero, edição 2021. Aulas inéditas, sem aproveitamento de vídeo. Aonde, Renzete? Lá no meu site, no aprenda.com.br barra Rogério Renzete. Aprenda.com.br barra Rogério Renzete. Te espero lá para a gente repassar juntos todos os temas. E aí? Qual é a próxima dica? Qual é o próximo tema que você quer? Escreve aqui para mim nos comentários. Vamos interagir juntos. Como é que anda a sua preparação? Escreve para mim. Esse canal aqui é democrático. Esse canal aqui é nosso. Ele não é meu. Ele é nosso. Gostou? Dá um like. Se inscreve aqui. Recomenda aos seus amigos. Se você não gostou, recomende aos inimigos. Mas não deixe de recomendar. Bons estudos. Até a próxima. E nunca, nunca, nunca se esqueça do nosso hino, do nosso lema. Trabalho não dá trabalho. Tchau.